Olá meus amigos, beleza? Eu sou o Inegável Gamer e no vídeo de hoje iremos falar sobre Resident Evil 4 Remake e pra você que show agora convido vocês a se inscrever aqui no nosso canal e me segue lá no Instagram lembrando que o link dos novos produtos da Hexa vão estar na descrição do vídeo Resident Evil 4 original foi lançado em 2005 pela empresa japonesa Capcom e nessa época ele ganhou o prêmio de jogo do ano pela Nintendo e ele continua sendo o jogo amplamente mais vendido pela Capcom e assim ele se tornou um sucesso por mais de 15 anos e o estilo de gameplay do jogo é definido acima do ombro de Leon Kennedy em terceira pessoa e na época esse jogo foi uma tremenda revolução já que ele foi um dos únicos jogos que trouxeram a gameplay em terceira pessoa e com o remake de Resident Evil 4 a Capcom promete mecânicas de gameplay aprimoradas com gráficos de alta qualidade e um enredo reimaginado e os desenvolvedores explicam de que o jogo terá um foco na gameplay e também no comportamento de inimigos e Resident Evil 4 terá uma breve ligação com Resident Evil 2 Remake ligação essa que vai fazer o presidente dos Estados Unidos reconhecer Leon como um dos sobreviventes de Recon City e assim Leo vai se tornar um dos personagens braço direito do presidente e com isso ele vai receber a missão de salvar a Ashley e com essa missão o Leo vai enfrentar o horror por trás dos portões da vila uma vila cheia de neblina com várias pessoas que fazem parte de um culto e tudo será um desafio para Leon Kennedy mas os remakes de Resident Evil 2 e 3 foi uma boa experiência principalmente nos gráficos e na gameplay aprimorada que esses jogos receberam e Resident Evil 4 Remake não será diferente ele será um jogo bem aprimorado de qualidade que será lançada para a relação atual de consoles e também para o Playstation 4 e Xbox One e o PC e estamos animados para ter experiência de jogar esse incrível Remake de Resident Evil 4 mas eu queria saber de vocês meus amigos o que vocês acham do Remake de Resident Evil 4 deixe aí suas opiniões abaixo do vídeo que eu vou estar avaliando e respondendo a cada um de vocês então meus amigos eu sou o Inegável Gamer espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou vai deixando aquele like e compartilhe o vídeo com seu amigo falamos brother até o próximo vídeo e tchau